Bom dia! Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te livre de todo mal, que Deus cumpra os planos dele na tua vida, que Deus te dê a paz e que Deus ele possa te surpreender, porque Deus é Deus, Deus é fiel, ele não falha, ele não falhou com nenhum dos homens do passado, ele não vai falhar com você nos dias de hoje, ele é o seu Senhor, aquele que renova, aquele que fortalece, aquele que levanta, aquele que ergue, aquele que traz existência que não existe, aquele que gera vida dentro de nós e a gente tem a plena convicção que neste momento, Deus tem algo para fazer na sua vida, você não está assistindo aqui por uma simples coincidência, mas você está assistindo debaixo de um propósito nesta manhã, eu tenho certeza, eu só quero falar com vocês rapidamente aqui para a gente orar, a Bíblia registra 35 milagres de Jesus, olha que coisa profunda, 35 milagres, primeiro milagre, em Mateus 9,20, Jesus curou a mulher hemorrágica, 12 anos de sofrimento, 12 anos de sofrimento, mas Jesus em apenas um toque estancou aquela hemorragia, 12 anos de sofrimento, um toque é o que, não sei, um segundo, dois segundos, então Jesus é assim, eu já vou orar para você, mas escute isso, segundo milagre, a cura dos dois cegos, Mateus 9,27, terceiro milagre, curou a filha possessa da mulher cananeia, Mateus 15,21, a mulher estava endemoniada, a filha dela estava endemoniada, ela dizendo, mas Jesus a curou, quarto milagre, alimentou uma multidão, com 5 pães e 2 peixes, eram mais de 15 mil pessoas, mas Jesus multiplicou e alimentou todo mundo, quinto milagre, Mateus 17,24, tirou uma moeda da boca de um peixe, parece loucura, os discípulos tinham que pagar o imposto e não tinha dinheiro, Jesus falou, vai lá no mar, pesca o peixe, abra a boca do peixe, porque dentro da boca do peixe, tem o dinheiro que vocês precisam, olha que coisa gente, é só Jesus que faz um negócio desse, transformar um peixe num banco, transformar o peixe num banco, vamos lá, sexto milagre que Jesus fez, Mateus 21,18, secou uma figueira, a figueira não dava mais fruto, Jesus falou, nunca mais nasça fruto de ti, Jesus chegou lá e secou aquela figueira, sétimo milagre, Marcos 8,22, Jesus curou outro cego, cego de nascença, nono milagre, Lucas 4,33, Jesus expulsou o demônio de um homem, décimo milagre, Lucas 5,1 até o versículo 11, foi uma pesca maravilhosa que encheu dois barcos, os discípulos lançaram a rede a noite inteira e não pegaram nada, mas ao clarear da madrugada, Jesus chega e ele alcança milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de peixes, porque não tinha ninguém, 143 grandes peixes, diz a Bíblia, encheu os dois barcos de maneira que a rede não suportava mais, esse é o Jesus dos milagres, vamos lá, décimo primeiro milagre, vou falar só alguns aqui, ele curou a sogra de Pedro, Lucas 4,38, a mulher estava enferma, Jesus chegou lá e curou, e aqui abre um parênteses, alguém eu já ouviu falar que Pedro foi o primeiro papa da igreja católica, ok, mas se Pedro foi o primeiro papa da igreja católica, tinha sogra, então o papa podia casar, vamos lá, continuando aqui, mais um milagre de Jesus, décimo segundo milagre, Lucas 5,12, curou o leproso, décimo terceiro milagre, Lucas 8,41, curou a fila de Jairo que estava já enferma para a morte, décimo quarto milagre, Lucas 5,17, curou mais um paralítico, décimo quinto milagre, Lucas 8,22, ela acalmou a tempestade, uma tempestade, estava quase afundando o barco, mas Jesus chegou e repreendeu o vento, acalmou a tempestade e trouxe paz para aquele povo, vamos lá, quer mais milagre que Jesus operou? Quer mais milagre? Décimo sexto milagre, curou o homem que tinha a mão atrofiada, Lucas 6,6, décimo oitavo milagre, Lucas 9,38, curou o menino possesso e legião de demônios, vigésimo décimo nono milagre, curou o servo de um centurião, Lucas 7,1, o servo do centurião estava enfermo, Jesus não sabia o que estava acontecendo, até que o centurião falou, Jesus, eu preciso do Senhor, Jesus falou, o que você precisa? Aí ele falou, cura o meu servo, Jesus falou, só vou liberar a palavra, e Jesus libera a palavra, de acordo com o pedido do centurião, o servo dele foi curado, vigésimo milagre, Lucas 11,14, Jesus expulsou um demônio de um homem mudo, vigésimo primeiro milagre, Lucas 7,11, Jesus ressuscitou o filho de uma viúva, gente, Jesus não podia ir em velório, por que Jesus não podia ir em velório? É porque todo o velório que ele chegava, estragava o velório, a bíblia diz que todo o velório que Jesus chegou, ele ressuscitou o morto, assim é com a gente, se tem coisa morta na sua vida, Jesus é especialista em chegar para ressuscitar, vamos lá, vigésimo segundo milagre, Lucas 22,50, Jesus curou a orelha cortada de um homem, sabe o que é alguém cortar a orelha de uma pessoa, Jesus vai e pega aquela orelha e coloca no lugar, como se fosse com um super bonde, como se fosse costurando sem anestesia, esse é Jesus, o que mais? Vigésimo terceiro milagre, Jesus curou um homem com inchaço, vigésimo quarto, Jesus previu que Pedro iria negá-lo, olha que coisa, Jesus já sabia até de quem ia negá-lo, eu vou parar por aqui, para olhar por você, mas não tem como mensurar, não tem como a gente limitar esse poder de Deus, e esse Jesus que curou tanto no passado, ele continua operando no presente, oremos, pai eu oro neste momento, pedindo em favor de todos, que o senhor possa visitar, trazer saúde, trazer paz, que o senhor possa trazer unidade, comunhão nessa casa, nessa família, que o senhor possa gerar vida, gerar ressurreição naquilo que está morto, nos sonhos que estão mortos, gerar fé, gerar meu pai a tua presença, e que conforme está em Hebreus, que o senhor ao mesmo ontem, hoje será eternamente, continue fazendo milagres, prodígios e maravilhas, é a nossa oração, sabendo que o senhor é fiel, sabendo que o senhor honra, sabendo que o senhor não desiste de nós, haja com a tua misericórdia, porque sem ela nós não conseguimos viver, as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã, é a minha oração, nesta hora, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, amém Jesus, graças a Deus, que Deus te abençoe, um abraço, e amanhã vamos estar aqui novamente, nesse mesmo horário, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, orando por você, sabendo que Deus não falha, fique com Deus, um forte abraço.